O que é o Véio da Havan? Tu ia começar a contar, eu falei pra tu dar um tempo Como é que foi essa parada aí? Olha, o Véio da Havan veio depois, né? Mas... Tu ficou puto quando tu virou o Véio da Havan? Não, não, não Não, 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 poxa Pô, ele é velho Eu falo sempre, né? Não é que eu sou velho, é que eu sou feio Careca, orelhudo, narigudo, feio Não dá pra reclamar, né? Então, mas na realidade, tudo começou Eu tava comentando com o Igor Eu comecei a aparecer de alguns anos pra cá Até 30 anos de Havan Eu nunca... o pessoal não sabia de quem que era a Havan, né? Sabia o pessoal que morava lá em Brusque e tal Mas conheciam a Havan Mas não conheci o dono da Havan Porque eu sempre achei que quem tinha que aparecer era a empresa Então, eu sou o marqueteiro nato, né? E então sempre fizemos muita propaganda da Havan E nunca do dono da Havan Mas depois de 30 anos E cheio de confusão de quem era a Havan Começaram a dizer que a Havan era de políticos Filhos de políticos Ou filha de uma política, né? E isso começou a atrapalhar Visitando as lojas pelo país Lá em Minas Gerais Um dia um cliente disse Pô, você é o dono da Havan? Sou, sou eu da Havan Olha, eu não vinha mais comprar aqui Porque me disseram que era de um filho de político Não vinha mais pra cá Agora que eu sei que é você Eu vou voltar a comprar E quando um dia depois eu fui pra Londrina Nós temos duas lojas lá Peguei um carro, um táxi Aí eu sentado atrás Na frente do meu primo Aí o cara disse Vocês são da Havan? Pô, mas a Havan é filho de político De fulano, de beltrano Eu disse, não O dono tá sentado aí atrás Não Então diziam quem? Que era de políticos E aí eu disse Pô, vou fazer um comercial Vou fazer um teaser E perguntar Nas lojas De quem é a Havan Os próprios funcionários Ou pra outros Não Levando Levamos Câmaras e tudo Contratamos uma agência E pegou várias cidades no país E perguntava De quem é a Havan? E o pessoal disse É do Edir Macedo É do Silvio Santos Sério? É do Lula É da Dilma É da filha da Dilma É dos filhos do Lula É? Ah! E aí nós montamos o comercial Né? E soltamos isso Aí no final perguntamos De quem é a Havan? E mesmo assim Uns 15 dias Ninguém sabia de quem era a Havan E aí eu vim Me apresentando Que a Havan era minha Né? Era do Brasil Era de um brasileiro E aí isso foi Um negócio mais pessoal Pelo menos é o sentimento Que eu tenho Certo Veja bem Depois que a gente fez o comercial E as pessoas descobriram De quem era a Havan Eu senti esse carinho maior Mas antes eu achava o seguinte Que as pessoas não tem inveja De uma parede De um concreto E de um ferro É verdade Mas tem inveja de uma pessoa Então sempre me mantive à parte Porque a Havan Era aquela instituição Era aquela loja Né? Que vendia produtos Mas não tinha um dono Porque eu sabia Né? Que se aparece Um ser humano Sempre existe aquela inveja Aquela fofoca Né? E eu não queria que acontecesse isso Então trabalhei sempre muito Em cima da Havan E... Mas tive que aparecer E depois que apareceu Eu senti esse amor Essa proximidade com as pessoas Porque é o seguinte Se você vai num restaurante E você adora comida Você não quer saber Quem é o dono? Ah Quem é o dono disso aqui? Puta que... Pode ser... Não importa o tamanho do restaurante Se a comida é boa Você quer saber E se você souber Quem põe aquele cara lá Pô, parabéns A comida tá ótima Não é isso? Um atendimento excelente E depois que isso aconteceu É... Veio As eleições de 2018 Né? Sim É Que foi algo que Levou o perfil bastante Começou a mudar mais ainda Né? Aham E aí veio o Véio da Havan Né? Mas por que que veio o Véio da Havan? Pra tentar Me diminuir Sim Pra tentar Né? Me sacanear Né? Não funcionou, né? Bom, eu adorei Adorei, adorei Porque eu acho assim, ó Que... O Véio da Havan é simpático Né? Eu posso ser véio, né? Mas eu adoro gente Eu sou simpático Sou um ser humano Que... Que... Eu sou um vendedor Adoro pessoas Então... Assumi o Véio da Havan E hoje talvez seja mais famoso Do que o Luciano da Havan E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri